Olá pessoal, tudo bem? Emerson Bacil e mais um podcast aqui, e você já sabe, toda semana, 19 horas, quinta-feira, nós estamos aqui juntinhos. Aproveita e já faz a sua inscrição no canal Bacil Podcast, também estamos no Instagram, Bacil Podcast, esse canal a gente criou agora, mas já tem pessoas aí acompanhando e toda semana nós estaremos aqui trazendo uma figura, né? E às vezes é uma figura grande e hoje nós trazemos uma figurinha, uma figuraça das redes sociais aqui da nossa região. Ela que é de São Mateus do Sul mesmo e uma simpatia, muitos já sabem que eu estou falando, mas enfim, nós já fizemos uma propaganda da minha querida Bárbara Ellen. Tudo bem, Bárbara? Olá, Emerson Bacil! Fico muito feliz e agradeço pelo convite, né? Por estar aqui. no podcast, né? Fico muito feliz e boa tarde, seguimores! Tudo bem? É, olha, estão todos acompanhando ali, ó. Dá um tchauzinho. Muito bem. Bárbara Ellen, isso? É. Bárbara, eu posso dizer que ainda você não tem 18 anos, né? Não. Eu até, eu estava achando que você tinha 11 aninhos, mas não, né? Não. Quantos anos você tem? Nove. Nove aninhos! Maravilha! E deixa eu falar para vocês o seguinte, a Bárbara, ela tem muitos seguidores no Instagram, já passou de 340 mil seguidores no Instagram e ela está também no Kauai. No Kauai, 55 mil já? 55 mil. Que legal! E eu, hoje, eu quero aprender bastante com você. Até para fazer o que eu faço com o meu cabelo. Você tem uma dica para o meu cabelo aqui ou não? O que eu posso fazer com ele? Além de cortar bem baixinho? Um topete. Um topete? Ah, vai ficar bom, né? Que legal! E assim, eu quero que você conte mais. Vou te entrevistar hoje, já percebeu, né? Tá autorizado pela mamãe e pelo papai. Como é que é o nome deles? É, a mamãe se chama Marciele e o papai se chama Everton. Everton, muito bem! E me conta o seguinte, quanto tempo que você está já fazendo vídeos, gravando, chamando os seguimores? Bom, eu tinha começado em 2020, né? Só que não era penteado, era de outros conteúdos, era tipo maquiagem, challenge, era essas coisas. Como é que é a palavra? É, challenge. Me explique, o que é challenge? É tipo... E agora? Tipo, a gente vai fazendo um monte de embaraço, assim... Sei... É coisa de cabelo? É, não tipo uma coisa de cabelo, tipo, pode ser cabelo e maquiagem. Ah, tá. Então você faz, nas suas redes sociais, o que que se faz? Se lava o cabelo, faz penteado, isso? É. Maquiagem? Maquiagem. E com quem que você aprendeu? Com quem eu aprendi a fazer penteados? Isso. Eu aprendi com a minha mãe, né? A minha tia tinha dado ideia pra ela criar um Instagram pra mim, né? Daí a gente começou, só que daí era de outros conteúdos, como eu tinha falado. E daí, passou um tempo, nós paremos em dois mil e... vinte... em dois mil e vinte e um. Nós voltemos em fevereiro desse ano. Em dois mil e vinte e três. Em dois mil e vinte e três. E por que que você voltou? Quem que teve a ideia? Você mesmo? É... a minha mãe. Tua mãe. Vamos fazer? Vamos gravar? É isso? E você gosta? Gosto. Quantas horas por dia você fica gravando? Depende do penteado. Às vezes uma hora, um minuto... Um penteado leva uma hora. Um penteado... mas depende, né? Às vezes pode ser difícil ou fácil. Lá no Instagram, um minutinho. É. E você que mexe no vídeo ou é a mamãe daí? A mamãe ajeita a câmera, deixa bem arrumadinho e daí eu vou fazendo as coisas. Eu vou fazendo as coisas. Que legal, Bárbara. Olha, Bárbara, aqui tem nove ninhos. Ela é moradora aqui de São Mateus do Sul e tinha iniciado os vídeos, parou, né? A gente pode saber ou não? Por que que? Você não quis mais gravar? Não, é que tava muito corrido as coisas aí. A gente parou. Deu uma paradinha. Deu uma paradinha. E agora voltou e está com mais de 340 mil seguidores no Instagram. Você principalmente faz videozinho de cabelo, né? É. Tá certo. Isso é tua paixão ou não? Ou você tem outro hobby além de... Essa é a minha paixão. Tua paixão é lavar o cabelo? É cuidar do cabelo, hidratar o cabelo, fazer penteado. E hoje, me conta, o que você fez no cabelo aí pra vir aqui? É... um penteado. Um penteado, isso. Mas explique pra nós, como é que você fez? É... assim, eu separei, né? Um negocinho até atrás da orelha. Certo. Daí fiz quatro negocinhos assim. Esses negocinhos... lembra do nome desses negocinhos, não? É... eu não lembro. Rabinhos. Os rabinhos, dá certo. Daí eu fiz trança. Sim. Daí aqui eu fiz, fui pegando mecha, fui pegando mais e enrolando. Até chegar aqui. Daí eu peguei as trancinhas e juntei os dois. Amarrei, punhei e eu laço. Certo. Então, tá bom. Você tá estudando? Tô. Qual ano? Período? É... na série eu tô em terceiro ano. Isso. Qual série? Né? Terceiro ano. É. Terceiro ano B. Sabe? Ler e escrever? Sim. E me conte. No terceiro ano, nove aninhos, com tantos seguidores, o que que você sonha? O que que você sonha quando... tem dois sonhos, né? Um daqui uns dias, um exemplo. Ah, eu quero... ainda criança, eu sonho fazer isso. E aquela... aquele sonho de adulto, né? Depois que você cresce, daí. O que que é o sonho da Bárbara? É... então, o meu sonho é ir pra TV, né? E também ser mais famosa. E ser Miss? Ser Miss? Ser modelo. Então, vai lá. Ir pra TV, ser mais famosa e ser Miss. E quanto tempo você quer ser esses três? É... pra ser Miss, eu queria ter uns 19 anos. 19 anos. E até lá, você quer trabalhar na TV e ser mais famosa ou pode ser depois de ser Miss? É... antes de ser Miss. Antes? Então, com 19 anos, já completa todos os sonhos da Bárbara, não é isso? E tem mais algum sonho assim ou não? Esses... ó, esse é do lado profissional, né? E aí, você quer se formar em quê? Se formar? É, você quer estudar pra quê? Fazer universidade? É... Já pensou nisso? Ainda não. Não? Não? Quer ser professora? Quero. É, professora. Que legal. Tua mãe trabalha com o quê? A minha mãe. Dona de casa? É. E dona do Instagram. E dona do Instagram também, viu só? Que legal. Bárbara, então conta pra nós o seguinte. A Bárbara, com 19 anos. Eu já tô lá no teu sonho, você viu? Eu já ia entrevistar a Miss famosa e trabalhando na TV aqui, mas não, né? Vamos voltar agora ao tempo, né? A Bárbara, que está aí desde o início do ano, fazendo sucesso. É o teu primeiro podcast? Ou já teve? É. É? Mas já teve em rádio? Já. Já. Já fui em rádio. Já? E já foi na TV? Na TV ainda não. Mas aqui a TV também vai aparecer? É? É. Aqui é o canal do YouTube, do podcast do Bacil. É. Você vai poder se assistir também, sabia? Faz o seguinte. Já que nós estamos aqui falando de você, eu quero que você olhe pra aquela câmera e faça como você estivesse gravando um vídeo, tá? Esquece que eu tô aqui, mamãe, o Felipe, e como se fosse começar um vídeo teu. Só pra nós ter uma ideia de como que você se apresenta lá no Instagram. Você não tem vergonha, né? Não? Então aquela câmera ali, você vai olhar, quando disser 1, 2, 3, você começa, pode fazer 30 segundos, rapidinho, 30 segundos. Tipo, explicar o meu nome pro pessoal. Isso, como se fosse um vídeo teu, tá bom? Me apresentando. Também. E falando que no próximo vídeo você vai mostrar algum penteado, algum corte de cabelo, tá bom? Tá bom. Então olha lá. 1, 2, 3. Olá, meu nome é Bárbara Ellen e eu tenho 9 anos. E, é, é, o que eu posso falar mais? O que você vai apresentar? Qual o penteado? É, eu vou apresentar vários penteados que eu já fiz, né? Tipo, eu vou mostrando pra, eu vou mostrar pra todos vocês como é que faz, é, fazer um monte de coisas, né? Como se fosse um curso, né? Como se fosse uma, como é que diz, uma aula de penteados com a Bárbara, né? Olha que legal, viu? Você trouxe uma ideia boa aqui. O que você acha de começar a fazer cursos online? Será que vai ter algum inscrito? Eu acho que sim. É? E me conta, você é criança ou não é criança mais? Adolescente? O que você é? Na verdade, eu não sei. Eu acho que você é criança, né? Eu acho que eu sou criança ainda. Eu acho também, ela é criança. E você brinca? Brinco. Com o que você brinca? Eu brinco... Ah, de ursinho. Certo. Você ajuda a mãe na cozinha a fazer algum tipo de comida ou não? Às vezes não, às vezes sim. É, e nas tarefas da casa, assim, alguma coisinha também ou não? Às vezes ela ajuda. É. E me conta, quem que lembra que precisa gravar o vídeo? Que é você ou é a mamãe? Às vezes eu e a mãe. É, e quando você esquece, como é que você faz? Esqueci de gravar o penteado. Esqueci. Esqueci de gravar o penteado. E quando a mãe esquece, como é que ela faz? Ela faz... Bárbara, vamos lá gravar vídeo. Esqueci. E o papai, o que que fala disso? Dos vídeos. Dos vídeos? É. Ele acha legal... É... É... Ele te incentiva? Elogia. Elogia. Eu vi que você tava feliz que chegou uns produtos de cabelo e tudo mais. É isso? Você adora pegar produto novo? Amo. E aquele cabelo roxo que eu vi, o que que era? Lilás? É... O que que aconteceu? Aquele roxo e rosa? É. Aqueles lá era... Era mega hair. Todo mundo achava que eu pintei o cabelo, mas era mega hair. E o mega hair, o que que é? Fica por algumas horas? Tipo, eles... Ele sai. Às vezes, tipo... Ele... Às vezes cai, ele tipo, tem uma colinha que cola na raiz daí. Ah, tá. E, Mequanto, você sabe que você já é uma influenciadora nas redes sociais? Sim. Sabe? E fala pra mim. Tem muita criança que manda mensagem pra você, que conversa, que também queria ser assim ou não? Muita. É? Como é que elas fazem? Chegam até você. Bárbara, o meu sonho era ser igual você. É? Famosa, fazer penteados no teu lugar. Às vezes, tem algumas brigas nos comentários, mas daí, para tudo. Você já apaziga ali. Gente, vamos ser ater aí aos cabelos, né? E, Mequanto, pra essas crianças que queriam e querem ser influenciadoras, o que que você pode ir lá na câmera, olhando pra essas crianças, falar pra elas como chegar a uma frente de uma câmera, conseguir vários seguidores, não ter medo e vergonha igual a Bárbara. Fala pra nós qual que é o caminho, o que que elas precisam fazer. A primeira coisa é vocês se apresentarem pro pessoal, como vocês são, qual o nome de vocês, quantos anos vocês têm. Daí, criar um conteúdo pra vocês mesmo. Daí, é só você não ter vergonha, né? Porque eu não tenho muita vergonha. Na primeira vez, eu queria um pouquinho só, mas daí, aham, daí eu fui indo, 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 daí eu comecei a parar a vergonha, porque eu já tinha acostumado, então vocês podem, às vezes vocês podem sentir um pouquinho de vergonha, mas indo pela frente vocês não vão mais sentir, porque vocês já vão ter acostumado, é um monte de gente mandando carinho, então, é assim como vocês começam, criando conteúdos, apresentando e é assim. É assim que vira uma influencer mirim, igual você. E você quer parar ou você acha que dá pra continuar fazendo, tem conteúdo ainda pra frente? Dá pra continuar. É, e você tá pensando em mudar de conteúdo ou ainda não? Ainda não. Tem muita coisa pra falar de cabelo? Tem muita coisa. E é só as crianças que te assistem ou não? Também tem, às vezes, adultos. Adultos, é. As mamães pra ver como é que faz o cabelo da filha. É. Então tá. E aonde? Fala pra mim. O local que te mandaram mensagem que você falou, nossa, estão me assistindo lá naquela cidade, naquele... Aham. Da onde que já... Mais longe, assim, que você achou mais... Meu Deus, tem gente lá do universo, no outro universo. Tem gente do outro universo, mas eu também quero conhecer esse pessoal aí. Lembra de algum país, de algum estado? É, de país. Tem lá... México, é... Da... Argentina, Uruguai... Uruguai, Argentina... Qual é aquele lá que eles falam inglês? A Estados Unidos? É, Estados Unidos. Na Europa, alguns também. Não tem nenhum japonês, não? Japonês? Chinês, não. Que eu saiba... Que eu saiba não. Então você... Mas vai chegar lá, do outro lado ainda da... Do planeta, né? Será que já não tá lá? Não sei. Olha... Possível, né? Bárbara, que bacana. Sabe por quê? Porque você... Porque você sabe que você gravando esses vídeos, você acaba influenciando as pessoas. A palavra influencer é isso, né? Você acaba as pessoas te seguindo e todo dia, quando você não grava vídeo, alguém pede o vídeo, cadê o vídeo da Bárbara? Tem isso? Às vezes, sim. Mas sempre tem, né? Sempre tem. Vai lá no direct, né? Vai lá no direct. Bárbara, cadê os próximos vídeos? Cadê os próximos vídeos? Então tá bom. E me conte. Você falou que quando crescer, que é semista, trabalhar em TV. Mas assim, você pensou em ser cabeleireira? Porque os teus vídeos é sobre cabelo. Cabeleireira. Leira. E aí? Tô pensando. Tá pensando. Tem tempo, né? Tem. E você tá indo bem na escola? Tô. Ó, é importante, né? Estudar. E outra, você já tá ganhando... Vou fazer uma pergunta agora, né, mãe? Já tá ganhando dinheiro com a rede social ou não? Com a internet? Ainda não, né? Ainda não. Então, é muitos carinhos e apoio e pouco pix. Pouco pix. Essa eu gostei. Gente, meus seguimores, né? É isso? Atenção, seguimores. Tem muito carinho, muito coraçãozinho, uma pouco pix. Tá certo. Vamos fazer o seguinte, né? Vou colocar depois... Posso pôr, mãe? O pix lá da Bárbara no nosso vídeo. Quem sabe aparece um pix lá pra Bárbara ajudar, né? Apoiar o trabalho, né? O que você acha pode ser? É, então tá bom. Deixa eu passar aqui, antes de mais nada, o pessoal que quer ter o contato com a Bárbara. Eu quero ajudar, sabe o quê? Você também ganhar dinheiro, né? Então, vou passar aqui o telefone da mamãe, pode ser? Como é o nome da mamãe? Marciele. E do papai? Everton. Então, o telefone da mamãe, Marciele, é o 429-8848-1908. Esse aqui pode falar direto com a mamãe, né? Quem sabe você encontra aí um patrocinador, não é? Uhum. O que mais que você queria de apoio, assim? O que você pensa, assim, em alguém te apoiar nos vídeos? Ah, você poderia me apoiar nisso, naquilo. Pagar o shampoo. Sai caro o shampoo ou não? Você nem sabe. Às vezes. Às vezes? Já foi comprar shampoo na loja com a mãe ou não? Já. Já? Uhum. E você diz, mãe, eu quero esse, quero aquele ou não? Não. Eu vou deixar que ela escolhe, né? Ela que escolhe. Ela que escolhe pra ver qual que é o vídeo. Você grava o vídeo. Eu gravo o vídeo. E a mamãe que faz a produção. A mamãe que faz. Ajeita o celular, compra o shampoo. Edita. Edita. É, a mamãe também, Edita. Que legal, hein? Que sorriso lindo, Bárbara. Obrigada. Mas tá faltando o Pix, né? Tá. Bárbara, você tem uma irmãzinha. Tem. Quantos anos tem a irmã? Quatro. Quatro anos. E ela já é influencer ou ainda não? Ela vai ser. Vai ser. Uhum. Tipo, ela tem um Instagram, mas tá crescendo. É. Você tá ajudando ela? Tô. E o que que ela inventa lá nos vídeos dela? Ela? É. Ela arruma lookzinhos. Já? Uhum. Ela ama se vestir. Daí, a mãe criou um Instagram e falou, vamos criar um Instagram, mas o conteúdo dela vai ser vestido. Pronto. Já que ela gosta de vestir, né? Legal. Em casa. Viu? Antes de mais nada, a gente falou bastante aqui. É... Pra quem quiser te seguir, né? Deixa eu ver se eu acertei. Arroba Bárbara Ellen 53. Acertou. Arroba Bárbara Ellen 53. É um L só? É. Bárbara Ellen 53. E no Kawai? No Kawai? Como que se chama Bárbara lá? É igual, né? Bárbara Ellen barra mamãe Marcieli. Bárbara Ellen barra mamãe Marcieli. Muito bem. Tá certo? Deixa eu contar pra você aqui. Quanto que você queria ganhar fazendo vídeo? Você não tá ganhando nada hoje, né? Aliás, você não. A mamãe, né? Que é a mamãe que tem que trabalhar com dinheiro, né? Aí depois ela compra as coisas pra você. Quanto mais ou menos você acha que como influenciadora estaria bom você ganhar hoje? Quantos reais? Dois mil. Dois mil? Tá bom pra começar, né? E se a mamãe recebesse os dois mil pelo trabalho teu, o que você iria fazer com esses dois mil reais? O primeiro, dois mil reais. Depois vai aumentar pra dois, pra três. E primeiro, ia comprar coisinha de cabelo. Certo. É, alguns produtos, mas o que sobrar, vou comprar o que eu quiser. E vamos lá, o que você quer comprar? Qual que é o primeiro item da lista? Doce. Doce, isso é bom. Aqueles doces de bodega, suspiro, maneca chucha ou não? Esses mais modernos. Eu gosto, tipo, de caixa de bombom, chocolate. Eu também gosto. É bom. Esse aí é bom. Esse aí é bom. E eu também gosto de brinquedos, tipo Barbie, coisa de cozinha. Tá, mas você sabe que tá chegando uma data importante aí, né? Uhum. É o Natal? Verdade. Verdade, tá chegando o Natal. Você sabe o que é o Natal? Além da história do menino Jesus Cristo. Sabe da história? Sei. Sabe? Então tá bom. E qual a outra história que também a criançada adora? Do Papai Noel? Do Papai Noel também. Você já fez a cartinha pro Papai Noel? Já. É, fez. Já escreveu e já mandou pra ele? Já. E eu posso saber, todo mundo que tá assistindo aqui, pode saber o que você pediu pra ele? Uma bicicleta. Uma bicicleta, legal, né? Que cor a bicicleta? Rosa. Rosa. E roxo. Rosa e roxo é bom. Cor bonita, igual teu cabelo esses dias. Ia combinar, né? É. E conta pra mim, o Papai Noel respondeu a cartinha já ou não? Não sei. Não viu nada ainda, não viu falar. Tá quieto. Não, tá quieto, vou esperar até o Natal, né? Mas sabe que o Papai Noel, até o Natal, ele tá trabalhando bastante, né? Correndo atrás de presente, encaixotando, né? E você já viu o Papai Noel ou não? Não viu? Nunca. Nunca viu. E quer ver ele? Será que é um velhinho gente boa ou não? Você trazer a bicicleta, né? É. É. E qual outro presente que você gostaria de ganhar, além da bicicleta? Um bebê reborn. O que que é isso? Um bebezinho parecido com realista. Tipo que vem roupinhas, fraldinha, uma assinatura. Isso é bom, né? É. E fala pra nós. Todo mundo viu você e quem não viu vai ver BárbaraL53 no Instagram, certo? Certo. Então tá bom. E quando você não está na escola estudando, não está gravando vídeo, o que que a Bárbara tá fazendo? O que que ela faz? Assisto, brinco. Tá. Brinca de boneca. Assista o que? O que que você gosta de assistir? Ah, vários youtubers. Ah, você assiste outros influenciadores. Aham. E quem tá no topo da lista tua? Quem? Pra mim assistir também. Quero saber. Quem que é? Enaldinho. Quem? Enaldinho. Enaldinho. Eu vou marcar aqui que eu quero assistir esse Enaldinho aqui, tá? Rafa Luiz. Rafa Luiz. Quem mais? É... Eu te ensinei como é que faz quando a caneta não tá escrevendo, né? Assim, né? Laurinha e Helena. Laura. E Helena. E Helena. O nome da minha filha é Laura, sabia? É? Você conhece a minha filha? Não. Não? Ela tem 15 aninhos. 15? 15. 15. Eu acho ela muito bonitinha. É? Conta pra mim ainda. Laura e Helena. Quem mais? É... Maria Clara e JP. Eu vou assistir todos. Tô anotando aqui, tá? Vai dizendo. É... Isso também serve pra quem quer assistir eles, né? Uhum. Porque nós estamos conversando aqui com crianças que também querem ser influenciadores, não é? Você já deu a dica, não pode ter vergonha, tem que achar um conteúdo. É, tem que explicar o seu nome, apresentar. Certo. Mas esse no primeiro vídeo. É. E os outros? Aí vai direto pro conteúdo já? É, tipo, a gente vai escolhendo o conteúdo, vai gravando. Às vezes, se tiver em dúvida no conteúdo, faz uma caixinha de perguntas. Aí coloca qual conteúdo que vocês querem, escreve os conteúdos que você acha que eles vão querer. Aí eles vão, vão lá, colocam qual que eles acham melhor pra pessoa. E daí vai indo, daí a pessoa vai ver o conteúdo que eles pediram, daí a pessoa vai fazendo o conteúdo. É, caso, às vezes, a gente fica um pouquinho com vergonha, mas... Mas segue firme. Mas segue firme. Não é no primeiro vídeo que muita gente vai assistir, né? É. Tipo, vai indo, vai aumentando. É. Você viu que... Você falou em Miss, você viu que a nossa Miss Paraná, Miss Brasil, foi pra China? Vim. Viu lá, a Jennifer. A Jennifer. Você tá acompanhando ela? Tô. E o que você tá achando? Muito legal. É? Imagina nove anos, né? A partir dos dezoito, que pode ser Miss? É. Daqui uns dez aninhos aí, você concorrendo. É legal. Também tem Miss Mirim. Ah, tem a Miss Mirim, né? Porque o senhor falou antes, né? Não precisa esperar tanto tempo, né? Ah. Já daria pra começar, né, mamãe? Você já tá participando de algum concurso? Algum concurso ainda não. Participando de alguma... Não? Nada? Nada. Mas dá pra começar também, né? Dá. Já pensou em ser atriz? Atriz, já pensei. Igual a Larissa Manoela. Igual a Larissa. Sabe que a Larissa tem aí um pezinho em São Mateus do Sul, né? Os parentes dela aqui, né? É os tios, né? Lembra? É os tios da Larissa, né? Só que ela ficou rica e não voltou mais pra São Mateus. Quando você ficar rica, famosa, você vai voltar pra cá? Não sei. Mas viu só. Não vai voltar a visitar o bacio aqui, né? Tem que voltar, né? Fala assim pra Larissa. Ô, Larissa, vem voltar a visitar aqui os conterrâneos de São Mateus do Sul. Chama ela. Ela vai assistir você. Larissa, vem aqui em São Mateus do Sul Paraná. Voltar a visitar os parentes, os amigos. Os tios. Os tios. É isso aí. Vamos voltar na época que eu gosto, eu adoro. Natal. Natal? Natal. Tá chegando, não tá? É dia 25, né? Dia 25. Você já fez a cartinha? Já. Que é uma? É uma bicicleta. Certo. E sabe o que a gente mais pede também, além do presente? A gente pode pedir alguma coisa pra gente, pra família, pra você. O que você gostaria se fosse de você pedir pro Papai Noel? Não um presente. A bicicleta já pediu. Esquece o presente. Quero saber da Bárbara. Se agora você pudesse pedir pro Papai Noel realizar um desejo seu, o que seria? A vontade da Bárbara. O que você pensa pra tua vida? O que você pensa agora, daqui a um ano, pra tua família? É... Já pensou? Difícil? É difícil um pouco. É porque você quer tanto. O que você... Você tá morando esses dias. Isso, quando você reza. Ah! É parecido. Quando você reza, você faz um pedido. Pô, Papai Noel também você pode pedir. Sabia? Ele às vezes atende. Não só o presente, mas aquele pedido especial. O que que é? É... Era ter um animal. Ter um animalzinho. Qual animalzinho? Um cachorrinho, um coelhinho. É? Nós temos aqui um coelhinho... Um gato eu não posso ter, né? Porque eu tenho alergia a gato. Ah, alergia a gato. Tá certo. O gato deixa de lado, né? Aqui nós temos um coelhinho. Lá em casa eu tenho três cachorrinhos. Você não quer uma? O quê? O cachorrinho. Não sei se meus filhos vão deixar, mas... Eu acho que eles não vão deixar. Tem uma grandona, uma golden, tem uma pincher e tem uma que não está identificada a raça. Sabe qual que é essa? Qual? Vira lata. Essa é a raça do cachorrinho nosso lá, viu? Bacana. Bárbara, tô muito feliz de entrevistar você aqui. Tá? O que mais que você gosta de falar que eu não perguntei pra você? É... Falei tudo já. Já perguntei, já respondi por você. Não? O que que falta? O que que falta nós falar aqui que você gosta? O que que você vai contar pra nós? Da escola? Não? Da mãe, do papai? É o lugar que você quer morar quando crescer. E onde você quer morar quando crescer, aproveitando? Já que o... Passou aqui na minha cabeça agora. O que passou? Onde você quer morar? Eu... É. Queria morar num apartamento. Ah, é? Por que apartamento? Fala pra mim. Qual que é a diferença? Não sei. É porque quando a gente vai, acorda cedo, tem um café lá pronto. Daí é um hotel. Lá embaixo... É. Daí é um hotel, quer dizer. Então... Mas é bom morar no hotel, né? É. Porque daí... Tem que limpar, arrumar a cama. Quem faz o café. Geralmente tem uma piscina. Tem piscina. Aham. O que mais? Tem uma academia. Geralmente tem um lugar bom. Central. Tem uma biblioteca de brinquedos. A biblioteca é legal, né? Vê quanto, você já foi pra praia? Eu já. E o que você achou da praia? Muito legal. Já? Você já foi num show? Num show? Show ao vivo? Artista? Cantor? Não? Não saiba, não. Não foi. E se fosse pra você num show hoje, de quem que seria? Tem algum cantor que você gosta? Geralmente é Lousantana. Ou não é mais? Já passou a fase das crianças gostar Lousantana, né? Agora ele tá muito chique também, né? Quem será? Da Ana Castela. Da Ana Castela. É claro. Por que eu não falei Ana Castela antes? Ana Castela. E do namorado dela, do Mioto? Também ou não? Nem conhece, né? Não conheço. Nem conhece. É só Ana Castela, né? É isso? Então tá bom. Bárbara. Nove aninhos. Trezentos e quarenta mil seguidores no Instagram. Mais de cinquenta mil no Kawai. E agora? Nós vamos pro YouTube, nós vamos pro Facebook. Onde que nós vamos fazer? Eu tenho Facebook, né? Tem? Tenho. A mãe que tem. É, a mãe que tem. A mãe que tem. É, a mãe tem que fazer. A mãe tem que ter agora, né? A mãe tem que ter. Então tá bom. Viu? Deixa eu falar uma coisa aqui longe da mãe. Você tem namoradinho já? Não? Eca. É, cara? Não. Até agora, eu perguntei muito perto da mãe, né? Mas tá muito cedo, né? Tá namoradinho incomoda, né? Deus, livre essa piazada. Daí, daí acaba tudo o dinheiro. Ah, é. Mas daí é aquele que gasta muito também, né? Me conta. Você já... Eu sei que vocês pararam uma vez de fazer o vídeo. Você já pensou desde fevereiro pra cá? Você já pensou em desistir? Ah, é muito chato fazer vídeo. Meus seguimores aí. Não tá legal ou não? Você está sempre empolgada? Tô sempre empolgada. É? Já acorda no gás, na energia. É isso? Às vezes eu acordo um pouquinho cansado, porque... Ah, é? É. Mas aí... E me conta. Você tem bastante amiguinho? Tenho. E o que que eles dizem? Eles preferem assistir teus vídeos ou brincar com você? Assistir meus vídeos. Sério? E quando você tá junto com eles? Vocês não brincam daí? Ou eles só ficam falando... Brincamos. Ou eles só falam dos teus vídeos? Eles brincam. Às vezes só falam dos meus vídeos. Hum. Que legal. E você já leu algum comentário? Escrevendo lá. Ah, não gostei. A Bárbara não é legal. Esses vídeos... Já teve? Teve? A gente já fez uma caixinha de perguntas. E aí? Daí tinha uma menina... Hã? Que falou... Como é que ela falou? Ai, ai, ai. Ah, não acredito. Você anotou... Quem é essa pessoa? Você é feia... Não gostei... Não gostei... Ridícula... Sério? Como é que ela é gosme? Bingo loide... Bingo loide... Bingo loide... Nojenta... E quando você... Você que leu, mãe? Não. E quando você leu, o que você sentiu assim? Ah, eu falei... Nossa... Nossa... Eu só tô aqui pra gravar vídeo... Não pra todo mundo ficar me xingando. Tá certo. E você chegou a fazer um vídeo respondendo? Ou nunca falou? Você nunca respondeu, né? Não. Não? Às vezes, sim. E você sabe do endereço dessa pessoa? Você passa pra mim que nós vamos fazer uma visita pra ela. Você anotou o endereço? Não? Não anotou? Você vai comigo no endereço pra nós perguntar? Não, não vamos brigar, né? Vamos lá, sentar, tomar um chumarra, não perguntar por quê. Que ela xingou você. Topa ou não? Melhor não, deixa quieta. Melhor não, deixa quieta. Senão vai piorar mais ainda. Vai que xinga mais ainda, né? Será que essa pessoa não tava com ciúme de você fazer os vídeos? Deve ser. Deve ser também, né? Deve ser inveja. Por que tem pessoas, crianças que xingam o outro? Por que será que existe isso? Não sei. Mas deve ser por causa... Ah, tipo, deve tá com ciúmes. É? É. Porque às vezes só as mães que ligam pra criança que faz vídeo, daí a filha começa a ficar com ciúme, daí às vezes, daí que pega o celular da mãe lá rapidinho, escreve um negócio, não gosta de você, sua feia, escreve qualquer coisa. E alguém já falou assim, você não sabe nem fazer penteado e cabelo? Já teve essa, não? 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 Não, sim, não. Porque você sabe. Aí como é que alguém vai te chamar de feia? Verdade. Não tem como, né? Não, né? Não. Não, não tem como, né? Tá certo você. E me conte, as amiguinhas vão lá na tua casa? As amiguinhas tuas vão lá na tua casa? Não, às vezes elas me convidam pra mim ir lá. É, e você nunca fez vídeo com as amiguinhas assim, pra postar? Só você mexer no cabelo. E elas pedem pra você ensinar? Às vezes pedem. Pedem pra mexer no cabelo delas também? É tipo, tem lá na escola que as amiguinhas falam pra me levar um negocinho só pra não fazer cachos no cabelo. Cachos no cabelo? Elas amam. Hum, tô bem. Bárbara, estamos chegando aqui no final. Você gostou? Gostei, amei. Amor. O que você gostou aqui do podcast? Ah, as perguntas, as coisas. Viu? Eu ia trazer aqui a minha filha pra ajudar, mas ela não conseguiu ver. A Laurinha. Tá. Diga assim, Laura, na próxima vem aqui junto. Chama ela, convida ela. Laura, na próxima vem aqui junto, quero te conhecer, tá? Viu? Você é muito simpática, sabia? Obrigada. Você tem todo o meu desejo que isso vai fazer muito sucesso ainda. Não desista. Tá bom. Tá? Quando estiver, deixa eu ver em Hollywood, pode ser? Lá que faz os filmes, né? Você vai mandar um abraço pro Bacildo lá? Vou. Não vai esquecer? Não. Ai, ai, ai. Não vai esquecer, né, mamãe? Então tá bom. Vamos encerrando? Tá tudo certo? Tá. Eu posso ter... Quer tomar água? Tomar um gosto. Então aproveitar. Vai se inscrevendo no canal Bacildo Podcast. Hoje a Bárbara. Sucesso aqui na região. Não só na região, né? Tem vários países, né? Vários países acompanham a Bárbara. Tá bom? Depois você posta lá o link pra todo mundo assistir. Então tá jovem. Posso te dar um presentinho? Pode. Você aceita? Vai ficar feliz? Vou. Depois você vai lá mostrar no videozinho lá o presentinho do Bacildo ou não? Pode? Tá. Olha, quero ver então. Vou te dar um presente. Esse presentinho aqui, já que você é das redes sociais, da internet, ó. Esse aqui é da oficina do celular. Aqui tem manutenção do celular, tem celular novo, usado. Enfim, bem bacana. Abre aqui pra ver o que que a oficina do celular presenteou você. O que que é isso? É uma caixinha de som? Uma caixinha de som. Que legal! Olha só da oficina do celular. Abre pra nós ver se você vai gostar da cor, se é bonito. Vamos lá. Você tem uma caixinha dessa? Não. Então, a oficina do celular acertou, hein, mamãe? Que legal! Pega aí pra nós ver. Ajuda aí. Aqui tem um... Como é que é disso? Um carregador. Um carregador? Olha, tem entrada pra pendrive. Que legal! Gostou? Então manda um abraço lá pro pessoal da oficina do celular. Um beijo e um abraço, oficina do celular. Eee! Muito bem! Deixa eu te dizer... Mamãe, dois presentes. Não acredito. Uau! Posso te presentear mais um? Pode! Esse aqui é dos nossos amigos do estilo do laço. Já ouviu falar? Não. Mas agora, vai. Olha, abre aqui pra você ver. Eu acho que é bem legal esse presente do estilo do laço. Vamos ver? Deixa eu tirar aqui. Que lindo! Olha que lindo! Que legal! Gostou do presente? Amei! Então manda um abraço lá pro pessoal do estilo do laço. Beijo, estilo do laço! Adorou o presente? Amei! Então, tá bom. E eu vou te dizer uma coisa. Você vai ganhar mais um presente, só que não agora. Eu tava lá na autoescola Samus e falei, ó, vou entrevistar hoje. Sabe o que eles falaram? Não, vamos arrumar a carteira. Mas eu sei, nove anos não dá ainda. Só daqui... Você queria fazer carteira de motorista, não? Queria. Queria, viu? Mas ainda não dá. Vai ter que esperar fazer 18, né? Quem sabe lá na frente, né? Então tá bom. Então vamos encerrando? Vamos. Você quer se despedir? Quer mandar um abraço pra alguém? Vamos tirar daqui? Vamos pôr pra cá? Pra quem que você quer mandar um abraço aí? Aproveita. Antes de nós encerrarmos. É... Eu vou... Eu vou agradecer meus seguimores também. Então olha pra aquela câmera. Deve ter vários seguimores aí. Aproveita. Muitos. Muitos. Vai lá. Então, seguimores, estamos encerrando por aqui, né? É... 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 No Bacil Podcast, eu tô muito feliz e muito obrigada, Bacil. Eu também vou agradecer você, né? Por ter me chamado. Legal. Né? Pelo convite. E agradeço, né? Pelos presentes também. Muito obrigada. Tá certo. Ainda você vai ficar me devendo um penteado no meu cabelo aqui. É. E tem solução ou não? Solução? Tem jeito esse cabelo? Não tem o que fazer mais no meu cabelo? Ah, tem só pra fazer topete... Se eu deixar crescer, fica melhor ou não? É melhor raspar de vez. Melhor deixar do jeitinho certo? Melhor do jeito que tá. Não mexe, né? Então tá bom, né? Enfim. Obrigado a mamãe que trouxe a Marciele. A Marciele é a mamãe. Que trouxe a Bárbara. O papai Everton também, né? Que trouxe a Bárbara aqui. Gostei. Amei, né? E quero também mandar um beijão pros seguimores da Bárbara. Tá certo? Você continua nos assistindo toda semana. Aqui tem assuntos diferentes, tá bom? Semana que vem tem mais. Estamos chegando aí próximo ao final do ano. Vamos já quase desejar então um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo. Um Feliz Natal, seguimores. Feliz Ano Novo. E Feliz Ano Novo pra todos vocês. Valeu, gente. Um abraço aqui do Bacil e da minha pequena amiga, mais uma grande pessoa, né? Bárbara. Valeu, Bárbara. Até a próxima. Valeu. Tchau, tchau. Até mais.